Como nós nos relacionamos com o passado Ficar revisitando o passado é uma atitude que adultos de verdade evitam Adultos de verdade aprendem com o passado, mas não se fixam nele Focam no presente e planejam o futuro, buscando oportunidades para aprimorar e alcançar seus objetivos Contudo, também não se fixam no futuro É uma questão de saber utilizar a inteligência emocional a nosso favor É saber usar as emoções e os sentimentos a favor dos nossos propósitos de vida É deixar o passado ir embora, tomando dele o que nos é de direito A experiência e a lição Para isso, precisamos nos liberar de julgamentos, culpas e vitimização por situações que já passaram Tudo passa Nós é que nos agarramos a lembranças tristes e ficamos revivendo a dor no presente Vamos deixar o passado ir embora e viver o agora com o coração leve Esse movimento vai fazer com que a gente comece a treinar e dominar as nossas emoções Em vez de desesperadamente tentar esconder ou controlar aquilo que não está mais no nosso alcance